Bom, aqui na outra M face, a gente vai realizar o mesmo sistema. Eu divido aqui entre quadrantes essa região temporal e aí inicio o meu trabalho nessa região, fazendo passadas de 10 a 15 vezes por segmento de passada que eu vou aplicar. Então, movimentos verticais, movimentos horizontais, faço diagonais, diagonal esquerdo e diagonal direita. Então, após a finalização, de imediato, eu aplico o meu princípio ativo diretamente na região aonde foi microagulhado, ok? Diretamente nessa região. Bom, aqui eu vou seguindo em toda essa M face. Já começa... Tchau. 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 Tchau.